Tá estudando para o concurso de PEF do Rio de Janeiro? E matemática você não sabe nem por onde começar? Tá sendo o teu desespero mesmo? Então esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática pra Passar e do Método MPP. E nesse vídeo eu vou te dar uma super dica pra você não errar mais na questão. Mas antes de começar, eu queria te convidar pra se inscrever no nosso canal. Por quê? Sempre que tiver um conteúdo desse, você vai receber no seu e-mail. Desde que você esteja inscrito e tenha ativado as notificações, que é só apertar o sininho. Então, simbora lá começar. PEI-PEF, quem não sabe, é professor de educação infantil PEI. E PEF é professor de ensino fundamental. Tá previsto aqui no município do Rio, concurso pra PEF. Mas fiquem ligados porque PEI vem aí também, porque a carência é enorme. E hoje, a nossa dica vai ser de regra D3. Mas antes de começar, deixa eu até mudar aqui. Eu queria te convidar, vou ficar aparecendo aqui pra você, eu queria te convidar pra seguir o meu Instagram, prof.renatooliveira, e a minha página no Facebook, que é prof.renatooliveira. Lá, nós nos falamos diretamente. Agora, vamos lá resolver a questão. Galera, vou começar te ensinando o que nós chamamos no método MPP de método dos 50. Por que método dos 50? Porque com esse método, você já consegue 50% da questão. Como assim, Renato? Isso é caô. Isso é mentira. Não, gente, é sério. Como você consegue 50% da questão? Encontrando o que o problema quer. Qual o assunto? E o método dos 50 te dá exatamente isso. Você vai ler e já vai descobrir. Vamos lá? Uma empresa, pra isso, você tem que sublinhar o que é importante. Uma empresa com 350 funcionários, comprou refeições congeladas, suficiente para o almoço deles, durante 25 dias. Se essa empresa tivesse 100 funcionários a menos, então tem que diminuir. A quantidade de refeições adquiridas seria suficiente para quantos dias? Ai meu Deus, Renato, eu não descobri, eu não identifiquei o que a questão quer. Gente, separa o que você sublinhou que vem, ó. 350 funcionários. Dá pra 25 dias. Deixa eu botar até mais pra cá, você já vai entender o porquê. Ó, 350 funcionários. Isso daí dá pra 25 dias. 100 funcionários a menos. Então eu tenho 350, eu vou ter 100 a menos, eu vou passar a ter 250 funcionários. Isso vai dar pra X dias. Tudo bem? Então, ó, 350 funcionários dá pra 25 dias. 250, porque eu tenho 100 a menos pra X dias. Esse problema é um problema de regra de 3. Então o que eu te falei? Método dos 50. Só de ler e sublinhar, você já sabe o que a questão quer. Pessoal, fazer a regra de 3, existem vários métodos. Tem um da seta e tal, cada um na sua. O método que eu uso aqui é o que eu chamo de método do fica em cima. É o método que eu chamo método do fica em cima. Você já vai entender o porquê é método do fica em cima. Porque nós só estamos preocupados com o que fica em cima. Como é que funciona o método do fica em cima? Primeira coisa, você vai analisar pra ver se a coluna do X vai aumentar ou vai diminuir. Como assim? Vem comigo. 350 funcionários fizeram o trabalho em quantos dias? 25. Se eu tiver menos funcionários, eu vou precisar de mais dias. A comida vai durar pra mais dias, não é isso? Então olha comigo, ó, de novo. 350 funcionários, a comida dá pra 25 dias. Se eu tiver menos funcionários, né, que vai pra 250 funcionários, a comida vai dar pra mais dias. Então, esse é o sinalzinho que me importa. Choribola? Tranquilo? Então, ó, menos funcionários, a comida rola por mais dias. Agora que entra o método do fica em cima. Por quê? Na hora de resolver, você vai botar X igual traço. E vai respeitar isso aqui que eu vou colocar no método do fica em cima. Ó, o número, anota isso daí, da coluna do X sempre fica em cima. Tá? O número da coluna do X sempre fica em cima. A outra coisa que você deve anotar aí, galera. Na outra coluna, deixa eu anotar aqui, você vai anotar, vai dar teu pause. Na outra coluna, o sinal diz quem fica em cima. O sinal diz quem fica em cima. E aí, deixa eu voltar aqui pra outra tela, que aí eu sumo. E, pra finalizar, o sinal vai mostrar aqui. Calma aí, esse método é poderosíssimo, porque tu não tá preocupado se é direto, se é inversa, tu vai direto, tá? Se o sinal... Tô botando aqui pra você ter anotadinho, tá? Se o sinal for mais, e aqui menos, tá legal? Se o sinal for mais, maior número em cima. Se o sinal for menos, significa menor número em cima, porque é o método do fica em cima. Show? Então, deixa eu sublinhar aqui o fica em cima. Deixa eu botar aqui que é fica em cima, pra reforçar o negócio, tá? Quem é meu aluno já conhece isso daí. Isso tudo tem lá no nosso curso, ou quem é aluno presencial já conhece esse método. Fica em cima. Então, vamos lá, vamos reforçar aqui. Maior número fica em cima, menor número fica em cima. Aqui mostra quem fica em cima e o sinal do x. Show de bola? Então, é isso. Tudo que tá ali, galera, tudo que eu escrevi aí é pra você dar um print e deixar anotado, porque isso daí é o que eu vou falar com você agora. Vou voltar aqui. Ah, Renato, você tá na frente. Dá o print, volta e dá o print. Então, vamos lá. Analisei. Agora que eu sei esse método, método é um passo a passo. Você vai analisar, não tem jeito, essa análise pra ver se é mais ou é menos, e depois segue o método. Lembra disso, apenas siga o método. Seguindo o método, tu vai chegar na resposta. Ah, mas é direto ou é inverso, Renato? Não importa. É só seguir o método que vem a resposta. Então, vamos lá. Resposta. Primeira coisa que eu tenho que mexer. Primeira coisa que eu tenho que pensar. O número da coluna do x sempre fica em cima. Qual o número que tá aqui na coluna do x? Fiz 25. Então, 25 fica em cima. Vezes. Na outra coluna, galera, quem manda é o sinal. Se o sinal for mais, o maior número fica em cima. Se o sinal for menos, o menor fica em cima. Aqui, o sinal é mais. Então, galera, o maior número vai ficar em cima. Que é o maior número? 350. Então, o 350 vai ficar em cima e o 250 vai ficar embaixo. Pronto. Agora, é só resolver essa conta, que já dá a resposta. Corto o zero com zero. Aí vem a resposta. Fica 25 vezes 35 sobre 25. Gente, eu não vou nem me estressar. 25 em cima e 25 embaixo. Como é uma multiplicação, uma divisão. Eu cancelo. Daí, qual é o resultado? 30 e 5. Morreu. Essa é a resposta. Acabou. Vai dar pra 35 dias. Marco o V da vitória na letra C. Então, esse é o método do fica em cima. Isso tudo tem um passo a passo lá no nosso curso, onde eu te mostro isso. Está sensacional. E quem é aluno do presencial, já viu o método do fica em cima presencialmente. Ah, Renato, eu prefiro... Faça do jeito que você se sentir melhor. Agora, nossos alunos, quem é meu aluno, falou que gostou muito. Por quê? É prático. É método. Lembra? Método é um processo que te faz chegar ao resultado. Então, aqui é um processo. Você analisa ali e depois segue o processo. Dá o print e deixa anotado aí. Show de bola? E não esquece, em quinta, 10 horas, espalha pra geral, vamos ter essas dicas aí. Tá legal? E antes de você ir embora, se você chegou até aqui é porque você está muito interessado. E nós temos um curso que está aqui na descrição para esse concurso de PIPF. É o curso que prepara pra PAEI, PIPF. PAEI teve a prova agora e é pra PIPF também. Se você não conhece, então, ó, o que tem no nosso curso, galera? No nosso curso, você tem um nivelamento de matemática. Nós não estamos preocupados em te ensinar. Nós queremos que você aprenda. Porque te ensinar, te ensinaram até hoje. E adiantou alguma coisa? Nós queremos que você aprenda. Pensando nisso, nós preparamos um nivelamento pra você recordar. Desde somar, subtrair até potência. Tá legal? Então, o nivelamento. Depois do nivelamento, pessoal, vem todo o curso teórico de matemática. Teoria com exercício. E o mais legal, ao final de cada assunto, você tem um simulado interativo. É isso mesmo. Você vai assistir, por exemplo, Regra de Três. Regra de Três. Você vai assistir o simulado... Regra de Três. E aí, você vai assistir a aula e tal, fazer as questões. Ao final, você já faz um simulado ali interativo com cinco questões. Você vai ter 30 minutos pra resolver. Você vai clicar lá e vai estar lá, ó. As questões, você vai fazer no papel e vai marcar. E aí, você envia a resposta, automaticamente, já te dá o percentual de acertos e erros e abre o vídeo com a solução feita por nós. Então, é isso, assunto por assunto. Tá legal? Teoria de matemática. Além disso, vocês têm seis bônus. Isso mesmo. Seis bônus que nós estamos dando pra vocês. O primeiro bônus, galera, que tem aí, é um curso de exercícios, tá? Com as últimas provas corrigidas. Num total de 90 questões. O segundo bônus, galera, são quatro simulados de matemática, tá? O terceiro bônus são dois simulados de português com a Débora. O quarto bônus são três apostilas, num total de 300, tô vendo aqui, no celular, 360 questões comentadas em PDF. O quinto bônus, um curso de exercícios de português com a Débora, com 50 questões de provas anteriores resolvidas. E, pra finalizar, cinco simulados interativos. Cada um com dez questões no mesmo esquema. Aí é com a matéria toda do jeito que tua banca cobra. Mas, Renato, quanto custa isso? Gente, o custo é zero, porque isso não é custo, isso é investimento. Você fazendo um investimento aqui, no primeiro salário, tu recupera mais de sete vezes. Onde você vai investir e vai recuperar mais de sete vezes? Sem contar que é pra vida toda. Então, é investimento, tá legal? Se nós fôssemos considerar tudo o que nós estamos oferecendo, teoria de matemática, galera, deixa eu pegar aqui, seria 199,90. Aí, nos bônus, o primeiro bônus, que são as questões, seria 134,90. O segundo bônus, os quatro simulados, seriam 109,90. O terceiro, os dois aqui, seriam 49,90. Seriam, calma. Aqui seria 79,90, as três apostilas. E o curso de exercícios, de português, 134,90. E esses cinco simulados que são exclusivos, você não tem nenhum, não consegue. Ah, eu quero fazer só os cinco simulados. Não, isso é exclusivo do curso. 119,90. O seu investimento total seria de 829,30. Meu Deus, Renato, que absurdo. Calma, seria. Porque como nós estamos te dando todos esses bônus, o seu investimento será de apenas 199,90. Em 10 vezes de 19,99. Gente, o que você faz com 19,99? Não, esse é o preço para você, esse é o investimento para você mudar a história da tua vida com a matemática, com a matemática, com a raciocínio, com a raciocínio, não cai para você e ser aprovado no concurso de PEF. Salário inicial de PEF hoje está bruto 5,700. Só você fazer aí o seu investimento, você recupera mais de sete vezes. Então, é cair dentro e a preparação tem que ser com antecedência. Isso é o mais importante, se preparar com antecedência, tá legal? Se você pegar por dia, dá R$1,11, muito menos com um cafezinho que você pegar por dia. Então, ó, aqui embaixo tem o link, tá? Tem o link do nosso curso. Clica nesse link, tá legal? E vai lá, que tem a introdução, eu explico tudo isso que eu falei para vocês. Choribola, como é que vai funcionar o curso. E lembra, matemática é para passar e nós somos um time. Te aguardo quinta, 10 horas, combina para geral. Fala com todo mundo que quinta, 10 horas tem essa estreia aqui e eu estou te aguardando. E eu te vejo na próxima dica e também no nosso curso. Vai ser um prazer participar dessa parte da sua vida, da transformação. Show? Porque é o que eu falo para todo mundo. Eu não estou nessa parada por dinheiro, eu não sou professor por dinheiro, pelo amor de Deus, gente. Eu estou nisso pelo impacto que eu vou causar na sua vida, da transformação na sua vida e da sua família. Isso não tem preço para mim. É sério, gente. Sério mesmo. Valeu então, pessoal. Estou ficando por aqui. Um beijo. Te vejo na próxima dica e no nosso curso. Até lá.